1, 2, 3, já E aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje em mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu queria mostrar aqui pra vocês Fazer aqui um vídeo bem curtinho De um custom map que eu mesmo Estou produzindo sozinho Sem ajuda de ninguém Sem ajuda de MC Edit também E eu já tenho aqui algumas horas de trabalho Nesse mapa, por enquanto ele está bem curto Então não tem muita coisa pra ver Mas até agora tem dado bastante trabalho Bom, aqui primeiro criado por TheStrundaGamer Ou seja, eu Bem-vindo ao desafio mortal Deixa eu só Tirar isso aqui pra poder ler as placas melhor Bem-vindo ao desafio mortal Sobreviva se for capaz Um sisteminha Simples de porta aqui, né? Pra abrir Pra fechar É... Aqui Puxa a alavanca pra fechar Puxa a alavanca pra subir E... Ah, puxa a alavanca aqui Suave a escada Pra poder subir, né? Regra é subir na escadaria Bom, eu coloquei uns elementos legais aqui Eu vou voando mesmo É... Eu queria mostrar o detalhe pra vocês aqui da sala, né? Ó Essas... Pilastras de lava, né? Deu bastante trabalho fazer isso Apesar de ser bem simples E aqui atrás Temos um negócio meio secreto, né? Isso aqui é argila Se você quebrar aqui Você vai entrar aqui, ó Você encontrou a sala secreta de Bill Canyon Parabéns Os diamantes representam a sua pontuação no jogo É... Bill Canyon Sei lá se existe esse nome Eu fui inventando mesmo Você pode encontrar salas escondidas em toda parte do jogo Então aqui tem os diamantes, né? Num formato um tanto quanto duvidoso É... Eles representam a pontuação no jogo, né? Mas enfim Vamos... Aqui eu vou falar mesmo Ah, sim Vamos... Vamos subir, né? Vamos subir aqui de leve Essa parte aqui também deu um certo trabalhinho Mas enfim É... Aqui é um inventário global, né? Um ender chest Que você vai poder guardar os diamantes aqui Se você não quiser morrer e perder, né? Você pode acessar qualquer checkpoint E aqui as regras Bom, simplesmente Só pode jogar em um jogador, né? Por enquanto eu não... Não... Não tenho em mente fazer multiplayer Somente uma classe deve ser escolhida Não é permitido craftar itens em nenhum momento Nenhum bloco deve ser destruído A não ser que eu peça O único bloco que deve ser destruído é a argila O modo de jogo para pacífico, por enquanto Mais pra frente eu pretendo colocar no modo normal Ou easy As ordens devem ser seguidas Sem serem burladas E não deve ter... Usar nenhum tipo de cheat, né? Isso aí já é básico E o servidor... O tempo do servidor pode ser alterado para dormir, né? Bom, aqui temos umas classes, né? Que eu criei É... O cavalheiro Ele tem aqui armador de ferro Espada de ferro Poção de vida Carne Tocha O elfo, né? Que é o arqueiro Tem o arco, obviamente Flecha Cota de malha Pote E frango E o mago Deu meio que uma inventada aqui Peguei algumas poções de dano instantâneo aqui Invisibilidade Vida E armador de couro Com uma enxada de ferro Não me pergunte porquê E aqui uma... Duas massas douradas Peixe de tocha Aqui pra poder dormir, né? Na cama Ó Puxa a alavanca E depois quebre a argila Isso é ordem Consta que nas regras Que não devem desacatar Nenhuma ordem, ok? Ó As ordens devem ser seguidas Sem serem burladas Então o que tiver escrito Que é ordem Nenhuma maneira Ó Porta maluca Nenhuma maneira Você pode desacatar, né? Pode ser que caia um pouco O frame aqui do negócio Agora que Sabe como é que é, né? Construções loucas aqui Bom, enfim A pessoa passa aqui E puxa aqui pra parar, né? A alavanca Deve estar meio escuro aqui Então eu vou jogando Umas tochas no meio do caminho Pra poder Facilitar A visualização Mas no No jogo mesmo É pra ser escuro Tem uma ideia De ser meio obscuro Assim esse mapa Bom, aqui temos uma Sempre essa Salinha Aqui tem uma argila Se você entrar aqui Você encontrou A sala secreta De John Keket Escada? Pra que? Você irá descobrir Então, ó Tem aqui os diamantes E uma escadinha Mas pra que essa escada? A hora que você for subir Você vai ver Que você não consegue subir, ó Então o que acontece? Você vem aqui E põe uma escadinha aqui, ó Descobriu? Hahaha Enfim, uma piada Ruinha aí Morceguinho aqui Amiguinho do Batman Não é preciso nem dizer Nem dizer o que é pra fazer, não é? Coloque o carro no trilho E aperte o botão Mula Então, ó Tem um carrinho aqui Você pega um E não é segredo pra ninguém Que você tem que colocar aqui E apertar o botão, né? Aí ele vai andar na montanha-russa aqui Essa montanha-russa também deu trabalho pra fazer De deixar três por três Três quadradinhos assim De distância um do outro E toda a estrutura em volta Também deu um trabalhinho Mas enfim Aqui Essa sala eu tive muito problema pra fazer Toda vez que Eu tava construindo ela Eu acabava pisando numa pressure plate E acabando com tudo Mas enfim Depois eu comecei a criar a backup E deixei pra colocar a pressure plate por último Bem-vindo à sala da morte Atravésse vivo se puder Mas agora não tem mais volta Não consegue voltar Você terá que passar por aqui Antes de eu tentar Pular isso aqui Obviamente pra pular nas placas De madeira Vou mostrar aqui um segredo Nessa sala Bom, o cara vai tá vindo aqui Vai ver que tem um baú Ó Não consigo sair Me ajuda Blá, blá, blá Essa trap Todo mundo deve conhecer, né? É a trap mais básica do Minecraft Enfim Você encontrou a sala secreta De Steve Cockett Parabéns Aqui vai ter uns diamantinhos Uma salinha comum aqui É O que eu ia falar? Ah, esses nomes Dessas salas secretas Eu inventei, né? Nem sei se existe Bom, enfim Isso aqui é um desafio Extremamente difícil Provavelmente você vai morrer aqui, né? Eu também, né? Porque eu só Ó Vou vir aqui na primeira Ó Já ativei, já Já ativei Vai fuder tudo, ó Então Você provavelmente Quando estiver jogando isso aqui Se você for jogar Quando terminar o mapa Você vai falecer Nessa parte aqui, né? Então o que acontece? Você vai renascer lá atrás Você vem andando E vai chegar aqui, né? Deixa eu só jogar umas tochas aqui Pra iluminar Enfim Se você cair Se você for tentar aqui Aqui não é tão difícil Porque não tem as pressure plates e tal, né? Ah, errei Mas enfim Se você cair Vai ter aqui uma escadinha Não se preocupe Pra você subir Aqui, ó Não abra Eu aconselho você não abrir, né? Você já deve saber o que acontece Eu não vou nem mostrar Não vou mostrar assim Foda-se Abriu, tomou no cu Tipo, se você tiver aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai morrer Tá? Então enfim Vamos continuar Aqui é a sala final do meu mapa Por enquanto, né? Ele tá bem em alfa, né? Entre aspas Mas enfim, ó Bem-vindo à sala do Senhor da Salvação Parabéns Você não foi ganancioso E sobreviveu Até aqui Aproveite a sala pra salvar Você deveria ter encontrado Três segredos até aqui Então ele mostra, né? A contabilidade De segredos Que você deveria ter encontrado Tem um chafariz Muito simples Mas se você entrar aqui Você vai ter que ter uma argila aqui, ó Aí você vai descer E vai ter uma sala aqui Ó, que legal Se você encontrar outra sala Você quer de Bridequide Pega aqui o diamante E bababá Vamos subir aqui É... Aqui tem alguns quadrinhos, né? Essa sala aqui também deu um trabalhinho pra fazer Por causa de... Da estrutura dela, né? E aqui os inventários globais E aqui o refil de loot, ó Atenção Só pegue o refil de loot Se você tiver morrido nos desafios anteriores Isso é ordem Ou seja, não pode ser burlado É os mesmos itens que tem lá atrás, né? Aqui a comidinha Aqui o checkpoint Bom É... O mapa acaba aqui por enquanto Na verdade Eu já fiz um outro pedaço Aproveite o ar fresco Que é por pouco tempo Pula e saia vivo se puder Ó Lá embaixo tem uma pirâmide, certo? Isso aqui vai ficar pro próximo episódio Que eu for fazer aqui na evolução do mapa, ok? Então fiquem aí na curiosidade Só uma coisa Isso aqui foi a coisa que mais deu trabalho em todo o mapa, tá? Tô querendo avisar isso Bom, enfim É isso Um vídeo um pouquinho mais curto aí pra vocês, né? É... Do custom map que eu mesmo tô fazendo sozinho Diga aí o que acharam Mas enfim Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui Um abraço a todos Falou Fui 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 Fui